Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Vem, 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 vem curte comigo, vem, sente o abrigo que você tanto procurou. Vem, 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 E vem, vem, vem conte comigo, vem Senti o abrigo que você tanto procurou E vem, vem, vem sonhar comigo, vem Senti o abrigo que você em mim encontrou O meu coração logo se completou Quando você chegou pra me fazer feliz Tudo em mim logo se transformou O amor se fez morar em mim Vem, 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 vem ser meu abrigo, meu amor Vem, fica comigo, por favor Vamos a vida bailar E vem, vem, vem ser meu abrigo, meu amor Vem, fica comigo, por favor Joga a mãozinha pra cima, galera de Maceió, vem assim, vem A banda do verão, vamos simbora Vamos dançar, vamos dançar Carnaval chegou, vamos simbora O meu coração logo se transformou Quando você chegou pra me fazer sorrir Tudo em mim logo Lá, tá legal a gradinha aqui, ó O amor se fez morar em mim Vem, 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 vem Vem ficar comigo, por favor Vamos a vida bailar E vem, vem, vem Vem ficar comigo, por favor Vem ser meu abrigo, meu amor Vamos a vida bailar E vem, 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 vem Vem ficar comigo, vem Vem ser meu abrigo, meu amor Vamos a vida bailar E vem, vem, vem Vem ficar comigo, por favor Vem ser meu abrigo, meu amor Vamos ouvir da Baila Vamos ouvir da Baila Gente, eu até suei aqui, bateu um calor Só aqui dançando, foi top demais Vau Lipe, quem quiser contratar a Shekunday Você disse que ainda tem espaço na agenda Então não perde tempo Corre lá para conferir quais são as datas disponíveis E já fazer a sua reserva para esse verão, para esse carnaval Para agitar demais a sua galera Vamos lá dizer os contatos Vamos pelo Instagram, quem quiser seguir lá A Banda Shekunday Banda Shekunday com K Contato para o telefone 96762766 Fala com Flávio Maceió Ou com Vau Lipe Eu confundi o menino E tu não é que nem para me corrigir, pelo amor de Deus E eu aqui, no Vau Lipe é o Flávio É porque o Vau Lipe é o nosso produtor O proprietário da Banda Shekunday O bichinho aqui nos bastidores Aqui é o Vau Lipe O Flávio O Flávio Maceió Normal, normal, normal Ai Jesus, pelo amor de Deus Alguém dá juiz para essa prestadora? É emoção, é emoção Desculpa, meu Flávio Mas vamos lá reforçar os contatos Vamos lá 96762766 Fala com Flávio Maceió 8845 36, né Vau? 3517, né? 3617 3617 É isso aí Fala com o Vau Lipe Que é o produtor da banda Nosso que está Estourando as agendas aí Da Banda Shekunday Tem arroba? Tem Banda Shekunday Com K Bota lá Tem lá todo o nosso trabalho Todo o nosso Nosso material de trabalho Está tudo lá no nosso Instagram Muito bem Flávio Obrigada pela sua participação Eu que agradeço É um privilégio muito grande Estar aqui mais uma vez E é sempre bom A gente estar mostrando o nosso trabalho Obrigado pelo espaço Que é isso A gente que agradece sempre Para a sua presença Vau Lipe Que está aqui nos nossos bastidores Obrigada também Pela sua participação Prometeram e cumpriram Disseram que vinham aqui hoje Lançar nova música Aqui na 2 Disseram que vinham hoje aqui Lançar nova música E vieram e lançaram Vem para cá Chega Vau Lipe Vem para cá Vamos terminar o programa com alegria Vem assim, bora Obrigada, viu Pela sua participação Vamos dar um abração Para a galera de Maceió Dizer que a gente se encontra no Carnaval E se divirtam Curtam com muita alegria Muita paz Muita saúde Carnaval é nosso Vamos embora Vamos fechar então Vamos lá O Carnaval já chegou Para a gente fechar o Bem Assim de hoje E amanhã nós estaremos de volta A partir das 9 da manhã Você continue acompanhando A programação da TV Mar Tchau Mais uma música autoral aí Vamos se bora Tira Isso é banda Xeco D Vamos se bora Olha que música top Olha que música top É para tocar nos palidões Vamos lá Vem balançando toda massa Alegria está na praça Carnaval já chegou Vem sacudindo a galera Alegria te espera Vou curtir com meu amor Tá na carro, venha E vem balançando toda massa Alegria está na praça Carnaval já chegou E vem sacudindo a galera Alegria te espera Alô, Maceió Joga a mãozinha pra cima Canta assim, vem E vem, já chegou fevereiro Vem sacudindo meu amor E vem balançando toda massa Alegria está na praça Vem pular Vem pular Vem pular Vem pular Pula, pula, pula Acha com D, acha com D Já chegou Acha com D, acha com D Meu amor Acha com D, acha com D Acha com D, acha com D